As raids, o Shihou falou Deixa eu mostrar aqui pra vocês Você tá vendo esses itens aqui, luva azul, né? Essas paradas Tipo, em raids mais altas Aqui onde tá vermelho A chance de dropar azul Dos novos itens que tão chegando vai ser altíssima Então quanto mais raid E raid boys você tiver Mais desses itens você vai dropar Entendeu? Azul E claro, tem chance de vir vermelho, mas aí é muita cagada E basicamente ele disse Que por causa desse novo evento aí Que vai entrar os novos itens A drop rate desse item vai tá alta Nesses eventos por uma semana Vai ser uma semana o período, foi o que ele passou pra gente